Juca Bahia, ex-prefeito de Paralpeb e primeiro suplente de deputado federal pelo Podemos, tomou a decisão de mudar seu domicílio eleitoral para Sete Lagoas, gerando especulações sobre suas possíveis aspirações políticas no município. Com uma base sólida de apoio, especialmente em Paralpeb e regiões próximas a Sete Lagoas, Juca Bahia é um político experiente e conhecido, tendo sido o candidato mais votado para deputado federal na região em 2022, com cerca de 42 mil votos. Embora as aspirações de Juca Bahia sejam verdadeiras, sua disputa a um cargo eleitivo não deve acontecer no pleito de 2024. Pelo menos foi a confirmação feita em entrevista recente ao Gerais Podcast. Confira. Isso agora eu mesmo já decidi, mas eu tive um acidente agora. Hoje mesmo é o primeiro dia que eu estou saindo, o primeiro dia que eu coloco no cálcio. Então, eu estou com um problema na perna, que eu rompi todos os tendões posteriores da coxa. E para mim, candidato a Sete Lagoas, eu teria que começar a campanha agora. Então, até porque eu tenho que focar na saúde, recuperar essa perna. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre gostei muito de praticar esportes. Então, eu vou ter que ir a um tratamento muito longo, de quatro a seis meses. Então, agora, esse ano, não é um candidato a nada, não. Lógico, eu vou participar, porque eu acho que é uma obrigação, como falei, que eu acho que é uma obrigação de todo mundo participar da política. Mas candidatário esse ano, não é um candidato mais, não. Juca Bahia tem forte proximidade com o deputado estadual Douglas Mello, mas tem conversado com vários grupos políticos. Vamos acompanhar, então, as próximas movimentações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.